A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o meu corpo Amanheceu Lembrou-se que queria amar Foi assim que aconteceu, assim que aconteceu, assim que aconteceu Foi assim Deixo-me ir neste mel, desejo imortal De querer ser feliz e fugir do normal Voltei a voltar, nos braços fiquei De quem me amou tão bem Foi assim que aconteceu Eu viajei naquele olhar, de tão certo que era meu Tão certo que queria ficar Corpo amanheceu, lembrou-se que queria amar Foi assim que aconteceu, assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Foi assim Corpo amanheceu, lembrou-se que queria amar Graças a Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.